E aí pessoal, eu vim procurando na internet alguma coisa que pudesse proteger a parte interna do meu carrinho motor, esse tipo de coisa e no final das contas eu acabei achando na internet, quer dizer no fórum, me falaram no fórum uma coisa que chama Shroud, que é justamente essa proteção no final das contas eu resolvi fazer a minha própria ela foi bem simples de fazer, na verdade eu utilizei pasta escolar, aquelas pastas azuis normais uma rede que eu tinha aqui em casa, uma redinha fina e silver tape, bastante silver tape para ficar mais rígido a estrutura não foi muito difícil de fazer e levou um tempinho para medir, peça, cortar, esses tipos de coisas mas no final das contas serve bem o propósito não ficou bonito, não ficou assim, 100% mas é algo para ficar debaixo da bolha e tal, é só para proteção, então ficou legal para colocar, é super tranquilo, é só encaixar como se fosse a bolha encaixou, ele não pega, vocês estão vendo aí que estou testando e tal está bem tranquilo, e é isso, fica debaixo da bolha, também não atrapalha em nada a bolha fica bem encaixadinha, não segura, não levanta e tal e é isso, se vocês quiserem dar alguma sugestão aí do que fazer e tudo mais, é bem legal então é isso, aquele abraço